Dá um pulinho agora com a Roberta Cunha pra falar de uma situação de violência. Um homem morreu em um confronto com policiais da Rotam. Foi ontem à noite, aqui no Oeste, foi em Toledo. Roberta, bem-vinda, como foi isso? Wagner, a equipe da Rotam desconfiou de um veículo suspeito que estava trafegando pela BR-467. Eles tentaram fazer a abordagem, o motorista só parou já ali próximo ao viaduto de acesso à Avenida Ministro Cirne Lima. O homem desceu do carro já atirando contra os policiais. A equipe, claro, revidou. O suspeito foi ferido. Uma equipe de socorro foi chamada, mas ele morreu antes mesmo da chegada, então, do socorro. A polícia afirma que o homem tem uma extensa ficha criminal. E entre esses crimes, homicídio. Ele teria saído da cadeia há mais ou menos um ano. Quando um dos policiais da Rotam se aproximou para desarmar o indivíduo, o mesmo ainda efetuou mais um disparo que atingiu a mão desse policial, vindo a novamente ser alvejado pelos policiais, cessando essa injusta agressão. Após o acionamento dos órgãos competentes e do CIAT para prestar socorro a esse indivíduo, foi constatado o óbito do mesmo. O indivíduo tinha uma vasta ficha criminal, já era conhecido das equipes policiais por diversos envolvimentos em outros crimes. Com o mesmo foi apreendido uma pistola 765 com a numeração suprimida. E ele também, logo, imediatamente após o confronto, foram acionadas equipes do CIAT, equipes de socorro, os quais constataram o óbito desse indivíduo. Também foi acionado a criminalística, a polícia técnica, outros órgãos para fazer o recolhimento desse indivíduo, o qual foi encaminhado ao EML de Toledo. O nosso policial foi encaminhado para a casa hospitalar, por sorte o ferimento foi superficial na sua mão, foi medicado, passou por um procedimento e já foi liberado, está em sua residência e não corre nenhum risco.